Olá, tudo bem? Há pouco o Jornal Marca confirmou que o craque português viajou para Dubai e assinará um contrato com um clube local. Veja a notícia após a vinheta. Cristiano Ronaldo viaja a Dubai e aguarda para assinar com o clube árabe, diz o jornal. Al Nassar espera assinar contrato com o português até o fim do ano. Cristiano Ronaldo deixou os treinos no Real Madrid e viajou a Dubai nesta terça-feira. Lá, ele aguarda para arrumar a Arábia Saudita e assinar como Al Nassar, segundo o jornal Marca. O atacante de 37 anos está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Manchester United, em meio à Copa do Mundo. Antes de prosseguir com o vídeo, quero lhe fazer um convite especial. Se inscreva no canal, sim, por favor. Ah, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim o YouTube avisará quando este ótimo canal liberar um novo conteúdo. Deixe seu like, ele ajuda e muito no engajamento e me dá mais ânimo para fazer mais vídeos como este. Chega de perder seu precioso tempo e vamos continuar com o vídeo. O Al Nassar espera que Cristiano Ronaldo assinhe até o fim do ano um contrato de duas temporadas e meia. Segundo a imprensa internacional, o clube ofereceu valores que chegam até 200 milhões de euros, cerca de 1,1 bilhão de reais, por ano. O clube árabe aposta pesado na contratação do português. Eles consideram que a chegada de Cristiano Ronaldo é uma operação que colocaria o país no mapa do futebol. Assim, ganhando status para poderem sediar a Copa do Mundo de 2030. Vale destacar que, em meio à Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo negou que teria um acordo com o Al Nassar. O jogador também é alvo do futebol do Catar. Acredito que o português ainda tem lenha e pode pintar em algum outro clube espanhol ou até mesmo inglês. E aí, o que você achou? Comente, gostaria muito de ler sua opinião. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe grandemente sua vida. Um grande abraço. Até mais! E aí, o que você achou? Obrigado.